A Aventura Luzes de emergência acenderão Em caso de emergência tem sempre uma porta ao lado E os extintores estão estrategicamente localizados Detector de fumaça automático não precisa se preocupar E a brigada de incêndio está pronta pra ajudar Agora brinque à vontade, aproveite a sessão Pegue a pipoca, um refrigerante e voa Diversão Aventura 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 Aventura